O Hotel Boutique Royal e Royal proporciona-lhe um ambiente relaxante e acolhedor, rodeado pelas idílicas e ancestrais vinhas da região. Moderno e elegante, clássico e contemporâneo, a stylish e chic permita a cada hóspede uma relação próxima com a natureza e com a cidade, espelhadas nas águas serenas e brilhantes do rio e na autoestrada sedosa e macia que o transporta até à civilização. Os nossos quartos oferecem-lhe o conforto de que necessita e de que não prescinde e a excelência que exige e que merece, a modos que os seus problemas se evaporam como éter e tudo na sua vida se metamorfoseia perfumadamente em doce e flúvio, proporcionando-lhe uma estadia única, impar, exclusiva e sem igual, e não menos descontraída e estimulante, seja em trabalho ou em lazer, em negócios ou em recriação. E aí